Gente, mais um e-vibes começando, sejam bem-vindos. Se você chegou até o meu canal, por favor, se você gostar, se inscreva, assine o sininho. Vamos explorar a região da nova New England, e aí estamos aqui, ó. Seis bandeirinhas dos Estados Unidos, porque será que hoje é dia de curtir parque? E aí estamos aqui no Six Flag. Então, seis bandeiras, Six Flag, diversão. Vambora? Nossa, Six Flag. Deporação parece meio retrô, ó. A temática aqui do parque é do Looney Tunes. Então vamos ver se a gente vai achar o Pernalonga por aí. Vamos dar o giro. Fireball. Carrinho estilosinho. E aí, ó, essa roda, tipo gigante. De uma montanha-russa circular. Acho que esse daí ainda daria pra mim. Vou pensar. Os lanches. Olha o diner. Olha esse aí, ó. Maridão na área. Parece aqueles parques de bairro, sabe? Mó barato. Olha, gente. Ui! Caramba! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha aí, gente. Quem de casa aí que tá vendo teria coragem? Fala pra mim. Eu? Nem um pouco. Michael! Sou medrô. Lembrei dos tempos de Play City que eu fui pro pessoal da faculdade, ó. Estão já nas montanhas-russa. E a gente tá atrás da parte do parque aquático. O calor hoje tá uns 30 graus. Isso aí. Caramba, hein? Pegamos na hora. Na hora do giro. Ó. Vamos caminhando. Tipo um faroé. Gente. Gotham City botando um pouco pra voar aí no alto, ó. Maneiro. Ó o curingão lá, ó. Ó que gostoso. Isso aí parece ser divertido. Ó. É que também tem essa parte aqui, ó. Ó. Ó o último. Amor, já foi, amor. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos ver. É! Uhul! É! Tem que derrubar as três, não é? Não. Muita minha infância, gente. Anos 90. Harbor. Uhul! Vamos se banhar, meu filho. O calor chegou. Olha aí. Acho que tomou a água. Tá no parque aquático do Six Flags. E aí tem essa cocina muito bacana, assim. O estilo maia, as peca. Uma misturada. É, pra cá tem as espiriçaleiras, o pessoal curtindo. Aí aqui atrás, né, gente? Vamos dar um giro aqui pra gente ver. Tem os tomoáguas. Acabei de descer de um ali agora, que perdo céu. Foi com emoção o negócio. Mas o quarto, ó, vale a pena. Vamos dar um giro ali. E dá um tchipum, né? Vamos cair na água agora. Lembra um pouquinho, eu que sou do Rio, né? Rio Water Planet. Mas é bem gostoso. Fazer uma programação, família. Super agradável. Então, o Vibes vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho do Six Flags e o Inglês. E olha aí, ó. Isso é tudo, pessoal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Estilo Rune Tunes.